Eu nunca joguei esse jogo, é a primeira vez, então deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias, e bora jogar. Você é o mestre de fato, vamos skipar isso aqui. Vou ter mais interesse em ver como é o jogo. Dá pra ver que é um RPG. Provavelmente de turnos. Tem escrito turno ali em cima, só pode ser de turno. Vai filho. Por que as menininhas ali é pequenininha e aquela ali é maior grandona e tem um dragão? Só o brilhante. Carlota, ela é um boss. Eu não estou entendendo se ela é um só com o dragão ou se cada um ali é um. Fire Dragon Crash. E dá-lhe dano, Dragon Flame. Caramba, o negócio me deu só uma. Mas isso aí é normal em jogo desse tipo. O criador disse, existência que mantém tudo em balanço. Vamos skipar esse aqui. Vou escolher seu nickname. Vai ser mesmo. Eu sou a menina do dragão? Será? Ah tá, somos da V1, temos 174 aí de força. A história principal. Um pequeno passo para o começo. Desafio. Foram décadas desde que eu corri para essa casa com a Lady Catarina durante a última guerra. Eu não quero saber não, quero jogar só. Olha os goblins. Agora eu não sei se é ela a mulher do dragão ou se é a outra. E aí no combo. Tá. Aqui tem um baú. E ali na frente já vai ter um boss, mas antes tem que voltar aqui. Fazer uma line up. Vamos dar aqui um deploy. Vamos voltar. Vamos aqui para a história principal. E vamos enfrentar aí um boss. Vamos ver. Cavaleiros, três cavaleiros. Eu esquipei tanto a história que do nada apareceu uma espadachinha no meu grupo. Eu não sei como. Estamos lutando aí numa... Um pasto isso aqui na... Planície ou sei lá. Vitória. Nenhum herói morreu. Mal perdeu vida. Sumonar. De graça aqui pela primeira vez. Marid. Tá. Não sei o que que ela é ainda. Line up. Marid. Ela é uma guerreira também, ó. Tá com uma achada na mão. Uma nova habilidade. Eu acho que é a menina do dragão, assim, que tava lá no começo. Tá, vamos lá. História principal. Missão três. Agora temos uma espadachinha, uma guerreira de machado e uma maga. O jogo é bem desenhado, muito bonito. Bem feito. O principal não fica travando. É isso aí, deu certo. Vamos pegar aqui essas gemas. Agora a gente volta. Line up. hitراoa. Level cinco. Promover. Equipar. Equipar tudo. Promover. Agora a gente vem e volta Voltar aqui também para a história principal E desafiar Vamos esquipar Olha lá o lobisomem Um dragão e outro lobisomem Três bichão aí Deu bom hein Dark Clay em tudo Obter o item 2, 1 Então já é um outro capítulo aqui Aconteceu muita coisa aí Eu também esquipei muita coisa Esses caras aí são brutos hein Eles são mais fortes Essa menina aqui do macho é mais forte que as outras Ela é SR e as outras são só R Ela é super rara Deu bom Pegar aqui mais uma recompensa Alguns equipamentos parece Itens Line up Equipamentos Encantar Melhorar Aí volta Equipar tudo Melhorar tudo E também volta E também volta E vamos aí novamente Para a história principal Dessa vez A fase 2 Do capítulo 2 É um boss Um cogumelo estranhão E três Cavaleiros Menos Menos um É isso aí Tá Bom acho que é isso Então esse foi Rebless Zuei Provavelmente Talvez eu vou trazer mais desse jogo aí Aqui no canal Então é isso aí Valeu falou E até mais